Aperto, 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 aperto Aperto, aperto, aperto Eita, aperto, aperto Eita, o topo já parou Aperto o play que o nó chega Me mexeu e mexeu na borda Me mexeu e mexeu na borda Vou dar dor e se mozou pra pôr Ninguém me chama de cachorra, me chamou de namorada Até dividindo com 10 é que solteira eu sou safada Fala que tá com saudade e quer ter eu só pra você Todo final de semana você me chama pra fuder Ela senta por cima, rebola, gostosa e se embada Piroca, ele é fenomenal, fazendo quadradinho, piranha, rebola Não para, gostosa que eu acho legal Uma vez e tchau pra tu não viciar, meu povo Tá com vontade de sentar, senta Tu tá com vontade de pula, pula Tá com vontade de sentar, senta Tu tá com vontade de pula, pula Diga 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 do Morro Diga 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 do Morro Diga Diga do Morro Tipo assim, começou no pôs de gasolina, depois foi pra dentro da conveniência Antes do baile, paramos no médico, pedimos dois checos que é referência Faltou cabezinha, fronteira com a base, a proveitura já tomeu o engolgo De cara do banco, vinte e quatro horas, na digitada tá aqui logo doce Rolêzinho aleatório, caixantinha do bordel Cerimônia do caralho, papara dentro do ator Cerimônia do caralho, papara dentro do ator Cerimônia do caralho, papara dentro do ator Rolêzinho aleatório, caixantinha do bordel Cerimônia do caralho, papara dentro do ator Mas a finalidade nós já sabe qual que é Toma-nim, 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 toma-nim Esse beck ela tá molendo acertando de fato na puta do pau Esse beck ela tá molendo acertando de fato na puta do pau Ai, tá fenomenal o que ela faz com o meu... E aí E aí E aí